Música Sou servo inútil, ó Deus piedoso Sou sempre fraco, sinto-me faltoso Nessa imprudência, rogo clemência Lava minha alma, clamo a Ti, Senhor Sou servo inútil, servo imperfeito Vivo ansioso para ser aceito Podes limpar-me, justificar-me Ser tu ou o que seres Nada impedirás Sou servo inútil, nesse caminho Sem teu cuidado Que farei sozinho Esse teu filho Roga ao Senhor Vou ver meu pedido Com paixão, Senhor Música Música Sou servo inútil, ó Deus piedoso Música Música Música